A CIDADE NO BRASIL E atingiu cinco comunidades. Lenino Moreno é um dos moradores que esteve no combate ao incêndio e recorda momentos de muita angústia. A CIDADE NO BRASIL Em diversos momentos, a situação parecia incontrolável, favorecida por elevadas temperaturas e constantes mudanças na direção do vento. O mato denso e falta de acessos dentro do parque natural também dificultou o trabalho dos bombeiros. Oito militares viriam a morrer na sequência de um acidente de viação quando seguiam para o combate ao incêndio, que também provou a morte de animais e danos em várias habitações. Hoje, após cinco meses do grande incêndio da Serra da Malagueta, o cenário é completamente diferente. O que parecia estar perdido volta aos poucos a ganhar vida. Dos cerca de 70 hectares de área ardida, boa parte começa a regenerar. A região volta a ser centro da atração turística, com visitas e excursões durante toda a semana. O parque natural de Serra da Malagueta é, para mim, a parte mais importante da Ilha de Santiago, de onde podemos ir hoje todos os tipos de paisagens. Para lá, temos um paisagem sobre a chada, chada falcão. Para ali, não está hoje o mar, para tudo que tem uma boa vista. Em Cabo Verde, houve um aumento significativo de incêndios florestais nos últimos anos, sobretudo em Santo Antão, Fogo e Santiago, que já destruíram mais de 200 hectares do perímetro florestal. Para combater este flagelo, o plano de recuperação começou a ser executado em 2019, com a preparação dos terrenos, produção de plantas, reflorestação, limpeza e capacitação dos agentes florestais. Foram ainda adotadas medidas de apoio às famílias afetadas pelo incêndio, nomeadamente na recuperação das habitações, reposição dos animais, limpeza e manutenção da floresta e reconstrução dos caminhos vicinais. Legenda Adriana Zanotto